Falta pouco para a bola rolar em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, a expectativa é para a chegada do time do Equador. A única seleção que vai ficar hospedada no estado, desembarca hoje à tarde no aeroporto Salgado Filho. Os jogadores e a comissão técnica partem direto para Viamão. A delegação vai ficar hospedada em um resort, na cidade da região metropolitana. O local passou por modernização nos últimos dois anos e vai ser o centro de treinamentos do Equador. Viamão também se preparou para receber a comitiva. Ruas foram pintadas com as cores da bandeira e comércios decorados. O município promete receber muito bem a seleção que vai brigar pelo título mundial.